O que pra mim é a caixinha da Avon da campanha 17, não, 18, era pra vir dia 28 do 10, 28 de outubro, só chegou dia 1º, então 3 dias aí já tá nisso. De vez em quando vem assim ó, só a nota fiscal, porque eu fiz pagamento no cartão de crédito, não vem aquele demonstrativo, provavelmente o entregador ficou com o resto. Eu já tirei o lacre da caixa pra facilitar, dei proteção, aqui potinhos de cliente, está lacradinho, acho que são, se não me engano, 3 potes quadrados, isso mesmo. Aqui, pedido de cliente também, uma panelinha, potinho de micro-ondas, eu acho que é um conjuntinho com 3. Esse aqui, pedido de cliente, esse gancho pra armário de cozinha, pra pendurar xícaras, pedido de cliente também, esses potinhos coloridos, pedido de cliente, protetor, é, solar fator 30, os daqueles são mais, é, esse aqui de fator 50, Sun Kids, pedido de cliente, aproveitei, aproveitei e pedi mais um, que saiu com preço melhor, esse aqui é alto borrangerador também, de cliente, aproveitei e pedi esse sabonete líquido íntimo, calme, grátis um menor, ó, é, essa máscara que estava indisponível na, na, campanha passada, de limpeza facial, pedi duas, que duas clientes querem, quer, duas, é, esse aqui para o cliente, controle de oleosidade, sabonete em gel, gel secativo, pedi de cliente, esse aqui eu pedi para fazer kit, quero beber, baby, shampoo 2 em 1, sabonete líquido e a colônia, esse aqui pedi de uma cliente, Renew, fator 50, essa aqui é cor média, esmalte, efeito glitter, um globo de luz, pedi para mim, ou não, eu acho que foi brinde, não estou lembrado, não de clássico, é, dois brilhos, color trend, hidratante labial e morão para cliente, aqui foi um lápis, lápis para sobrancelhas, castanho moreno, para testar, para ver se fica bom, esse batom aqui é máscara de sobrancelhas, quer dizer, pedi duas, para ver como é que vai ser, essa aqui, batom em pó, provavelmente é brinde, que eu não pedi, mas ainda não veio, é, produtos que estavam faltando, a outra campanha, Avon Campanha 20, Modo de Casa Campanha 20, Avon Comigo, e esse é o folhetinho de Natal, né pessoal, esse foi minha campanha 18, até a pouco chega a campanha 19, até mais.